Muito bem, falando em Atlético, a gente vai falar não só de Atlético, né? Falando em futebol mineiro, futebol brasileiro, a gente vai falar de uma figura que infelizmente nos deixou agora há pouco e que era conhecido como Turquinho. Na telinha a nossa homenagem a Eduardo Maluf, que aos 60 anos acaba de falecer aqui em Belo Horizonte. Está aqui um recado do Roberto Tiburço, ao Terasportes, dizendo que eles foram amigos por mais de 30 anos. E ele é um dos dirigentes mais sérios da história do futebol brasileiro, diz aqui o Tiburço, com o que eu concordo. Jair Bala... Só antes, Léo, desculpa interromper, eu estive com os filhos do Maluf no elevador ontem e falei do carinho que você tem por eles e que o Maluf sempre teve por você já. Então, eu acho que ninguém melhor do que você para falar do Maluf. Estou muito triste mesmo, por Deus. Era meu amigo, foi meu presidente, meu diretor, o Valério. E o Maluf vai com Deus. E que a sua família, que Deus conforte a sua família. E sempre foi respeito. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo que você fez. Por mim e pelo futebol brasileiro. Foi um diretor respeitadíssimo, muito querido do Cruzeiro também. E... Rapaz, o Maluf quando veio, de Itabira, ele veio para o América. Ele foi goleiro, né, Sr. Jair? Foi goleiro. No Valério do Ocelino. No Valério do Ocelino. No Valério, quando ele veio da terra, o Lee, que era o parceiro dele, que faleceu também, foi prefeito de Itabira. Mas essa história da América, vale você contar, é. Pois é, mas do América, ele veio para o América. Aí o Salú falou, Jair, mostra as dependências do América toda para o Maluf. Nós saímos de carro, foi mostrando tudo para o Maluf. Aí chegou na hora, não acertaram financeiramente. Aí que ele foi para o Cruzeiro. Aí veio para o Galo primeiro. Para o Atleta. Depois foi para o Cruzeiro. Para o Atleta, depois cruzeiro, depois voltou. Essas imagens mais recentes que a gente pode rodar, que a gente está observando do Eduardo Maluf, é em curso o tratamento que ele fez contra o câncer, mas ele voltou a trabalhar. Maluf voltou como diretor de desportos do Atlético, né? Foi. E é um diretor, uma pessoa muito querida, né? Sempre tratou os profissionais aqui da Alterosa, dos EAS associados, com muito carinho, com muito profissionalismo. Eu brincava muito com o Maluf e dizia, Maluf, você fala não, o não acertou. O Maluf, o Cruzeiro está contratando alguém? O atleta está contratando realmente fulano de tal? Ele negava de uma forma tão carinhosa e profissional que a gente não tinha como brigar com ele. Falei, pô, Maluf, você também não passa notícia nenhuma porque só depois de assinado, né, Maluf? E ele trouxe jogadores importantes, fez essa organização dos departamentos de futebol por onde ele passou também, de uma forma muito competente. saudade vai deixar, Maluf, à família e aos amigos. A gente, em nome da família Alterosa, deseja aí que Deus conforte a todos. Vai com Deus, meu amigo. Com Deus. Força para a família.